Estou falando diretamente do MPI Lamec, que é o primeiro evento, o evento de abertura do roteiro Innovation+. Como vocês sabem, o roteiro convida profissionais do mercado de eventos a participar de diversos eventos do nosso setor. E hoje eu estou falando aqui diretamente da grande inauguração desse movimento, que é o MPI Lamec, e depois vem na sequência o Lacte da Lajeve, o Ampro Talks, o WTM e o Fórum Eventos. A grande ideia por trás dessa iniciativa é juntar as associações do trade do mercado de eventos e oferecer para os profissionais uma trilha educacional, uma experiência onde ele participa de todos os eventos do setor no primeiro semestre. E a grande inovação por trás disso é que eles estão linkados através de uma plataforma de tecnologia, onde acontecem diversas interatividades ao longo dessa jornada. Então é uma inovação no formato educacional, na junção das entidades no setor de eventos e também dessa plataforma tecnológica de engajamento. Obrigado. 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 Obrigado.